Música Alô galera, somos de Supersónicos de Uruguai, temos um som de música selfie, misturamos isso com New Wave. Estamos muito excitados por isso. Muita atenção. Muita atenção vamos apoiando no palco. Nós temos projeções, às vezes são projeções de cinema. Aqui a eletricidade é 110, nós funcionamos 2,20. Você imagina, estamos dando duplo de diversão com o mesmo preço. E aí sempre tentamos fazer uma coisa mais divertida para somente demonstrar que somos os melhores músicos do mundo. São Paulo é Nova Iorque do Sul. Eu falo não. Nova Iorque é São Paulo do Norte. São Paulo é a cidade mais importante do mundo. Mas hoje achamos que vai ser muito especial. É muito importante ter gente como Ray-Ban que apoia, aqueles que usam Ray-Ban. É um público muito desejado, tem seu jeito, tem... E acho que a mesma coisa eles traduzem para a música. Tem um estilo próprio, você reconhece. É, é o Ray-Ban, é o Supersónico. Nós nunca temos um listado das canções que nós vamos cantar, porque gostamos da surpresa. E é isso que queremos trazer para o público. Hoje tocamos? É, hoje tocamos. Esse projeto da Ray-Ban é legal porque ele incentiva conhecerem essas novas bandas. Desde pessoas mais velhas que curtem rock, é os mais jovens que estão começando essa coisa de revival, né? Mixar esse público, assim, ficou bem descontraído. Tem gente de todas as galeras, assim, é bem legal. Mixar esse público, assim, é bem legal.